Entrevista com o atacante Luquieta, a primeira pergunta do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Luquieta, o técnico Argel sempre cita seu nome nas entrevistas te elogiando. Você acredita que seu futebol cresceu com o novo técnico? Acredito que sim. A chegada do professor Argel foi muito importante, não só para mim, como para o grupo inteiro. Ele é um professor que passa confiança, conversa com o jogador, levanta para cima a moral do jogador. E acho que foi importante para mim sim, como para todo o grupo. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Luquieta, virou uma decisão esse jogo contra o São Bento. Como voltar a vencer como mandante na competição? O que é de errado no Botafogo quando atua em casa? Eu não vejo algo de errado. Acho que às vezes as coisas não acontecem, como a gente espera. O time tem um volume bom de ataque. Às vezes os visitantes venham, se defendem bem também. Mas não vejo problema não. Acho que a gente tem que se impor do começo ao fim. A gente é o mandante. E contra o São Bento vamos nos impor para sair com resultado positivo. Pergunta agora do João Fagiolo. Luquieta, você é um dos jogadores com mais tempo de casa e participou das últimas edições do Paulistão. Qual a sua visão sobre o clube chegar ao fim da primeira fase, brigando para não cair, pelo terceiro ano consecutivo? É ruim, né? Às vezes a gente carrega isso conosco, fica pensando bastante sobre isso, fica martelando. Mas também é coisa do futebol. Infelizmente temos que passar por isso na carreira. Acho que serve também de lição, aprendizado. Não vejo como times ruins. A gente acaba tendo times bons aqui, jogadores que saiam daqui para times melhores, para Série A, Série B. Então às vezes as coisas não acontecem, mas a gente trabalha dia a dia para que isso possa melhorar. A última pergunta agora é do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Luquieta, como você se sente tão jovem, passando por pressão de rebaixamentos na Série B e agora no Paulistão? Amadurece ou você acha que atrapalha o desenvolvimento da sua carreira? Eu acho que não vejo como questão de atrapalhar não. Claro que você faz parte de um elenco, você está ali participando, mas também tem o desenvolvimento individual de cada jogador. Como eu disse antes, muitos jogadores saíram daqui para equipes boas de Série A, Série B. Acaba sendo triste, a gente não gosta de conviver com isso, mas é coisa do futebol. Temos que aceitar isso de uma forma positiva também e ver que é para a gente crescer também de alguma forma. Espero não passar por isso e a gente vai trabalhar para poder conseguir nossos resultados.